Eu vi! Viu o quê? Você é sacerdotisa no Rio. A traição vai cobrar um alto preço. Agora ela vai pedir a anulação do casamento. Eu jamais poderei me sentar no trono. Perderei tudo o que eu conquistei. Não se desespere antes da hora, meu amor. Eu falarei com Kassaya. E a princesa pode pagar com a própria vida. Princesa. O Rico e Lázaro.